vocês assistiram o vídeo? assisti não, o sinal é só subir e ok, não é isso? descoar é meio seco, né? segura aí, Camila, só segura aqui vamos lá, vamos lá Moço, pode falar também, tá? Você que está filmando aí. Eu vi que tinha um pirarucu aqui, bem debaixo da gente aqui, que estava grandão, viu? Durante o mergulho, André, você pode passar a mão nos peixes, principalmente o pirarucu, tá? Pode dar um beijinho na boca? Eu falei que eu estava doido para dar um beijinho na boca do peixe, mas não estão deixando. Quem morde, né? Pode passar a mão, então. Ali, galerinha, ele que está filmando para a gente. Vou baixar aqui para vocês verem. A Camila já está com óculos. Não pode respirar pelo nariz, é só pela boca. Já vi que eu vou beber água nesse trem até umas horas. Tudo bem, Camila? Pode abaixar o rosto de uma água para vocês verem também, tá bom? Não tem assim para a boca fechada, tá? Não, eu li o água. Não, ele falou para você ficar aí embaixo, para você ir treinando. Pode ficar, tá bom? Agora eu peguei. Segura a máscara aqui. Tá bom que tampa a respiração aqui, né? Ah, gostei muito disso. Não, não tem assim para ficar o arco de uma vez. Na parte de dentro, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Mais, mais para trás. Morde? Pode morder. Morde na parte de dentro dele, entre os pontos. Aham, tá já? Nada, tá aqui. Um pouquinho para trás. Aí sai fora. Aqui, ó. Nessa parte de dentro. Os dentes ficam entre esses pontos. É igual um protetor para os dentes. Isso. Olha aqui. Respiração lenta. Olha aqui, ó. Já está no nariz, tá aí? Aí tu vai, só? Pode. Toda sempre fechada. A gente não encontra fora. Você está abrindo a boca um pouquinho. Faz um bicão. Dá totalmente. Ok. Ok. Com um sorriso, só mais que solta um pouquinho do seu rosto. Entraga, não é, não? Tudo bem? É, tudo bem. Mas só que vai ter que uma hora. É bom ele subir um pouquinho para eu vir respirar normal. Você pode pedir para subir quantas vezes você precisar, tá bom? Tá, porque como eu sou cardíaca, é difícil respirar assim. Tá bom. Pode continuar treinando. Vai treinar mais um pouco, tá bom? Pode ficar bem à vontade. Concentra só na respiração, tá bom? É, tudo bem. Vai treinar mais um pouco, tá bom? Vai treinar mais um pouco, tá bom? A respiração de vocês está perfeita, tá bom? Aí quando eu quiser respirar um pouquinho assim legal em cima, sobe, né? Pode tirar a pressão da água, o que que faz, né? Dá o sinal para subir, tá bom? Seu cabelo está muito liso, sua máscara está deficiente. Tá. É isso que eu reparei. Se não entrar água, não tem problema. Você vai apertar o seu nariz por cima da máscara e forçar o ar, até você sentir o ar pelo ouvido, tá bom? Agora, durante o mergulho, vocês dois vão com o corpo na horizontal. Aí desceu de novo o negócio do cabelo. Será que tem que apertar? Não, não. É melhor descer mesmo do que apertar. Se apertar vai machucar o seu rosto, vai piorar. Não pode até apertar, porque o cabelo vai descer, né? Não, de todo o tanto que eu apertar vai ver que eu fico não descendo. É bom que você leva os peixes. Viu? Se acaso você sentir ela descendo, você mesmo só passa a mão e leva ela um pouquinho para cima, tá bom? Tá. As duas com o corpo na horizontal. Ela já está descendo. Tá bom? Não precisa, os braços vão ficar colados ao corpo, tá bom? Tá. Totalmente parado, todas as duas, tá bom? Ele vai ganhar mesmo, né? Qualquer probleminha, sinalzinho com o segundo, tá bom? Aí na hora que eu sentir a fadiga da respiração, pode subir e a gente depois... Não precisa, tá bom?